Só errada pra te acordar O meu tempo pra te apaixonar E tinha só o meu amor de você Conhece alguém que joga com a mão ao diamante Procura fé, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O risco é dizer que eu joguei Eu solto, é que você faz um negócio de vez Procura fé, mas eu joguei as vezes Uma peitona boa, uma garante, não Traz um negócio de voz, é que você faz um negócio de vez Procura fé, mas eu sempre duras vezes Ele falou que não quer mais conversar Agora eu gosto, é que você faz um negócio de vez E quando eu saquei que eu sou bom ao diamante O risco é dizer que eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O risco é dizer que eu joguei Como é que você faz um negócio de voz, é que você faz um negócio de vez Procura fé, mas eu sempre duras vezes Uma aventura como uma paixão Desce um negócio de voz, é que você faz um negócio de vez Procura fé, mas eu sempre duras vezes Ele falou que não é capaz de conversar Eu não gosto 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 de conversar